Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós viemos trazer pra vocês alguns idols que não envelhecem no K-pop. Sim, a gente tem feito muito desses vídeos de curiosidades, aí a gente tava fazendo muito dos clones do K-pop e tal, e agora a gente vai trazer pra vocês aquela listinha que a gente falou que a gente ia trazer de idols que não envelhecem, que é uma coisa que vocês pedem literalmente desde o princípio do canal. Desde janeiro vocês tão lá. Todos os idols, uma parada da idade que tem, mas tem alguns que estão assim, assustadoramente... Aberrações. Sem condições. Benjamin Buttons, pra vida real. Vamos começar com um caso mais clássico que a Dara do 21. Gente... Olha essa carinha. Ela tem 36 anos, ela tem quase 40. Isso é bizarro! Não faz sentido uma pessoa de 36 anos ter essa cara. Ela literalmente é bizarra. Eu nunca vi uma pessoa assim. Desde que ela debutou até hoje, ela é a mesma coisa. Real. A mesma coisa. A gente tem também o Henry, ex-super-júnior-m. Não faz sentido, gente. Não faz sentido nenhum. uma pessoa ter mais de 30 com essa cara. Não faz sentido nenhum. É assustador! Eu lembro que ele foi uma das primeiras pessoas do K-pop que eu conheci quando eu virei capoeira, assim, tipo, de vez, assim, que eu fui saindo pra outros grupos. E ele foi o primeiro artista solo. Eu lembro que I'm Good foi uma das primeiras músicas dele. Eu vou até colocar um pouquinho aqui, que ela é perfeita pra mim. Ela é um hindo do K-pop não apreciado. E, cara, quando eu pesquisei que ele tinha 30 anos, eu fiquei, tipo, assim... O quê? Mentira. Não é possível. Não é possível. Não. Não é possível. Como que esse menino tem 30 anos, eu fiquei, tipo, assim, sabe, bugada na mente? A mente fez isso. Nossa, o que esse povo toma? O que tem que fazer isso? Deve dormir, eles deitam no formal à noite. Eles deitam no formal. Não, porque não existe skincare que faz esse milagre. Não. Tem que ser gene. Tem que ser gene. Não é possível. Que gene bom, hein, gente? Que é isso? Nós temos também a Taeyong. Continuando com a Taeyong, porque esse é meio bom pegar gente que não envelhece, né? A mulher tem 30 anos! Ou, e a Taeyong, ela não é só o caso que ela não envelhece, não aparenta a idade que ela tem. Ela, cada ano, está mais bonita. Ela é tipo a Jennifer Lopez, da Coreia. Aham. A cada ano, ela está mais bonita. A idade, a gente só faz ela ficar melhor. Tipo, vinho. Exatamente. Ela, com 40 anos, vai ser mais bonita que hoje. Ela, com 50, vai ser mais bonita que hoje. Mas a Taeyong é um caso muito, assim. Porque ela é a mais velha delas. E ela parece muito ser a McNair. E esse também é o caso do nosso próximo da lista, que é o Xiumin. Não. Ele não tem 29 anos. Ele é o mais velho do Exo. E ele parece ser o mais novo. Ele parece ser o mais novo que o Serron, com certeza. Sim, eu jurava que ele era o McNair. Aí, quando eu fui pesquisar no Exo, eu vi que ele era o mais velho, eu fiquei assim. Gente, o Xiumin, ele tem uma cara de criança, mas é eterna. É, é carinha de criança. Não é carinha de adolescente, é carinha de criança. Não, é cara que é tipo de pessoa que não passou pela puberdade. Tipo, na moral que você lê, tipo assim, você coloca do lado dos meninos do New City Dream, eu não vou ver diferença nenhuma. O Xiumin tem até hoje cara de bebê chinchila que ele tem. E vamos de Exo, continuando de Exo, é Luan, né? Luan é outro. Cara, como que pode? Como é que você olha pra essa cara? O que que tava na água das mães que pariram em 1990? O que que tava na água desse povo? Porque, assim... 29 anos com carinha de 15? Vai fazer 30 anos. Como que pode? Gente, não engorda, tem aquele mesmo corpinho de adolescente. E aquele rostinho angelical de bebê, sabe? Você fica assim, né? Não, na moral, que se fala que tem 20 anos, eu falo de boas, não, suave. Não, se fala que tem 20 anos, eu ainda acho muito. É, se fala que tá no terceirão, suave. Suave, passa... Calanguei. Vem em Porto. Nós temos também a Sujinin, do Girls Day. Essa é um dos casos, foi um dos mais pedidos. Toda lista que a gente vê, toda lista que eu vi de gente nova, assim, pra me inspirar pro vídeo, eu via ela. Todos, porque ela tem 33 anos. E ela literalmente parece ter 20. Não, ela parece ser treininha. Treininha, gente. Ela é treininha. Essa é a nova treininha desse termo. Eu acredito. Debutou no Itzy? É. Eu falo, olha, que linda. Gente, bizarro. Gente, como é que pode? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Nenhum. Bom, agora a gente vai de K-Rap também. Pô, a gente tem o Jay Park. O Jay Park é uma pessoa que tá aí na indústria, tem dedos 20 anos dele. E ele tem a mesma cara até hoje. Ele tem 32 anos e tem a mesma cara até hoje. Provavelmente com 40 anos ele vai ter a mesma cara, com 60 anos a mesma cara, e ele vai morrer com essa cara. O Jay Park já passou por várias modificações no Covid. Tem época que ele tá mais magrinho, tem época que ele tá mais fortinho, tem época que ele tá mais gordinho. E ele sempre tem a mesma cara. Ele tem aquela cara da pessoa que debutou no Tupi Emma há 10 anos atrás. A mesma cara. Gente, não dá. Voltando pra esse tempo, né, que ela é especialista em pegar a idola e não envelhece, nós temos a Irene do Red Velvet, gente. Gente, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Mano, a mulher tem 28 anos. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Eu vou repetir o que eu vou falar. Não faz sentido nenhum. E ela, tipo assim, também não envelhece. Ela tem a mesma cara de sempre. Tem fotos dela no colégio. É a mesma coisa. A vampira? Acho que sim. A vampira. Continuando essa coisa de 91 liners, a gente também tem o Dinu do Winner, que também não faz sentido nenhum. Dele ser o mais velho. Não faz sentido. Ele é o mais novo, ele é um bebê? Ele tem a cara de criança. Ele parece ter 20 anos. 19. Parece um bebê. Ele olha, ainda mais que ele é vinga do grupo, então ele tem a carinha mais angelical do grupo, então eles focam muito nele. Todos os DVDs ficam, tipo, embasbacadas, porque eu fico, tipo, não é possível que esse mundo tenha 40 anos. Olha essa cara de bebê! Cara, falando em cara de bebê, essa pra mim, eu acho que é um dos mais chocantes nessa lista, que é o Sangyu do Infinite. Ele é o líder. Eu ouvi ele a primeira vez, não foi nem por causa de MV do Infinite, foi no Weekly Idol. E eu vi a cara dele e falei, gente, que bichinho brudinho! Fui pesquisar de qual grupo ele era, ah, do Infinite, não sei o que aí e tal. 30 anos, tá lá, no exército já. Cat? Cat? 30 anos, com a carinha de 20. Ele tem cara de gato, ele parece um bebezinho de 15. Não tem explicação, gente. Como uma pessoa pode parecer ter metade da idade que tem? Não tem explicação. Nós temos também a Ayu. Não, essa é bizarra também. A Ayu tem... não, bizarra. Não, a Ayu, ela literalmente é a mesma coisa, desde que ela deputou, 10 anos atrás. Não, e ela tem a mesma cara desde os 13 anos dela. Ela vai fazer 27 anos, ela tem a mesma cara. A mesma cara, a mesma cara! Ela não envelheceu um dia. É até esquisito, porque eu vejo a Ayu em Dorama, eu não compro que ela é uma mulher velha. Mas ela é uma excelente atriz. Sim. Mas ela tem a cara dela... De adolescente. Eu sinto que a Selena Gomez passa por isso também, aqui na Estudente. Ela tem dificuldade de achar papel, mesmo ela sendo uma moça de 4, 30 anos, ela tem dificuldade de achar papel... Porque ela tem carinha de adolescente. Porque ela tem a cara de adolescente até hoje. Poderia ter pegado ela pra fazer filme de colegial ainda. Até hoje. E agora nós vamos entrar em duas pessoas que elas são, assim, bem antigas no K-pop mesmo. Elas são segunda geração lá do início mesmo. Que é a boa... Pô, mulher tem 33 anos, né? What? Qual foi? Não faz sentido bolar... Gente, tipo, eu mexia pra ela com o Taeyeon, eu ia quase dessa mulher. É! Sabe? Tipo assim... Cat! E se o Taeyeon começar a se namorar ela, Cat, eu não ia falar nada. Catinha! Eu não ia falar que ele vai ver aquela aí. Não, eu ia falar tipo, nossa, que linda namorada do Taeyeon, do NCT. Porque a mulher não envelhece... Gente, ela tem a mesma cara de quando ela debutou. Você não sabe o que a pessoa debutar com 15 anos? E tem a mesma cara até hoje? Vocês têm noção do que é isso? É inédito. Seguindo essa mesma linha de pavimentou K-pop, Rei Rain. Rain. 37 anos. Não faz sentido nenhum. Mesma coisa, desde que debutou também tem a mesma cara. Cara, eu vou colocar também que nem a Nathanaim estava na lista, mas lembrei agora que é a mulher dele, que é a Kim Taeyeon, que é uma das maiores atrises coreãs. Não é do K-pop, mas ela é Doura Meira, a gente fala de Doura Meira, é outro casal, ela é mais velha que ele. Não faz sentido... Não faz sentido eles vão beber, ele vai ser velho pra... É o filho dele? Fica com esse gênio. É. 20 anos acaba tem gatiana ainda. Exatamente. Não faz sentido esse casal. Não faz sentido o Rony ter essa cara. Ele tem a mesma cara, gente. Ele tem quase 40 anos, ele tem a mesma cara, desde que ele nasceu. A gente tem a Choron do A-Pink também, que é a líder do A-Pink. Gente, quando eu comecei a gostar de um pouco mais de A-Pink, conheci um pouco mais, eu fiquei chocada que ela era mais velha. Eu fiquei chocada. 28 anos, comecei. Porque ela parece ser mais nova que a Makinei, quando eu olhei, fiquei, não é possível. Se não é mais velho que eu, eu fiquei assim, não é possível. Ela tá zoando com a minha cara. É a mesma coisa. Também, tem a mesma cara desde que debutou, desde Mr. Chan, até hoje, tem a mesma cara. Tipo assim, o que esse povo faz, gente? É sério. Não é só skincare, gente. Não tem condição de ser só skincare. Não tem condição. Deve ser água. Exatamente. Faz magia negra lá, água. Não é possível. A linha de 95 no K-pop, ela era tida como uma linha muito especial. Porque todo mundo que chega na cidade coreana de 24, 25 anos é tido como, tipo, um momento que você se torna muito bonito dentro da indústria coreana. Tipo, tem esse dizer, assim, pelo menos eu já li muito tabloide. E a gente vai falar agora de três anos todos nascidos em 95, 94, né? Que tem essa idade entre 24 e 25 anos, que são os mais velhos do grupo e não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Nós temos a Nayeon, do Twice. Não faz sentido dessa menina ter 24 anos. Jay, do Icon. Não faz sentido nenhum. Eles são mais velhos do grupo. Não faz sentido. E o Jay, do Ostro. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Esses povos, esses... Não! Não faz sentido nenhum. Não. Não faz sentido nenhum. Eles são adolescentes, todos eles. Não faz sentido nenhum. Gente, quando eu descobri que a Nayeon era a mais velha do grupo, eu fiquei assim. Quando eu descobri que o Jay era o mais velho do grupo, eu fiquei, tipo, não é possível. Não é possível. Não é possível. Isso não faz sentido nenhum. A pessoa, ele parece um bibelô. O MJ do Asso também, quando eu descobri que ele era o mais velho, eu fiquei, tipo, não faz sentido nenhum. Isso. E quando eu descobri que ele era, tipo, assim, seis anos mais velho que o Maquina e o Sara, idade, é tipo, assim, os fake Maquinae mesmo. Eles são tidos como fake Maquinae, assim, eles têm esses apelidos entre o fandom. Porque é real. Eu quero saber, assim, onde idols compram o skincare. Exatamente. Produtos que fulano de tal usa. É isso que eu tô pesquisando. Porque... Não é possível, mano? Não basta, assim, não é só alimentação, gente, não é possível. Não, não é só. Não é só musa fit, todas tinham a cara de jovem. Entendeu? Porque a Pugliese é musa fit, mas ela tem cara de ter idade que ela tem. Esse povo não tem. Tem possível. Vamos pro próximo. A gente também tem outro caso muito chocante, que é o de Soong is 101, que era... Ele tá até no exército, gente. Não faço sentido nenhum. Ele tem 28... Não faço sentido nenhum. Ele debutou junto com o The He, gente. The He, David Six. Ele tem 17 anos. Você tava no mesmo grupo. Você já viu clipes do 101? Você percebia que tinha um lá que era 10 anos mais velho que o outro? Não, gente, você não percebe. Você dá todo mundo ali à mesma idade, 20 anos, pra todo mundo. Todo mundo ali, nivelado. 28. Não tem condição. Debutou com o menino de 17. Não tem condição que na época tinha 15. Não tem condição. Qual que é a lógica? Não tem explicação pra isso. Não tem... Científica. Não tem... Científica nenhuma. Isso é só pra comprovar a existência de Deus. Expliquem isso, ateu. E agora, pra finalizar, a gente tem duas das grandes rainhas percussoras da segunda geração do K-pop da SM, né? Que sempre... SM, gente, é muito boa fazer isso. Que é a Victoria, do FX, e a Yuna, do Girl Generation. Você diria que essas mulheres têm em torno de 30 anos? Eu não diria. Gente, a Yuna vive em 29. A Victoria tem 32. Gente, elas têm a mesma cara de quando elas debutaram. Elas debutaram tem muito tempo. É muito tempo a gente ter uma mesma cara. Entendeu? Não faz sentido nenhum. É muito tempo pra se ter a mesma cara. Comecem a explicar isso, pessoas da lista. Ateu, se expliquem isso! A gente tem que sentar e ter uma conversa séria com esse povo. Imagina isso. Padre Quevedo, corre aqui. Não tem condição. Não tem condição você ter a mesma cara de quando você debutou. Dez anos atrás. Quinze anos atrás. Isso é mais de a mesma. Não, porque é uma coisa assim, eu debutei tem dois anos, tem a mesma cara. Ok, beleza, você não firmar aqui sua obrigação. Agora, 12 anos, tudo bem se envelhecer, gente. Não tá errado. Não tá errado. Não é errado envelhecer, não, amor. Você não sabe o que eu disse, não. Entendeu? Então, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. A Kylie de NT, 22 anos, e a Vitória até 32. E a Vitória parece mais nova que ela. Não faz sentido nenhum, não é isso. Não faz sentido nenhum. Aí o Nath é a mesma cara da primeira CF que ela fez com 18. Não faz sentido. É o lema do vídeo e não faz sentido nenhum. É o lema do vídeo. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou. Comenta aqui embaixo também mais audas pra gente fazer a parte 2. Sim. Então, vai conversar com a gente nas redes sociais, deixa o like no vídeo e é isso. Um beijo. Anião. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum.